Música Olá amigos tudo bem como vocês estão bem hoje a pedido do Miguel Costa Farei o vídeo de hoje sobre o dinotério e desculpem pela demora dos pedidos mas estou sem tempo O dinotério, denoterium bozase, foi um mamífero herbívoro, parente dos elefantes atuais Foram contemporâneos do australopteco Mediam entre 3,5 e 4 metros de altura de cernelha e tinha grandes presas curvadas para baixo Supõe-se que eram usadas para arrancar casca dos troncos de árvores, que junta a folhas, constituíam sua dieta Eles parecem ter possuído trombas mais curtas do que o elefante atual O seu nome quer dizer fera terrível, denos, terrível e terium, fera Viveu nos períodos mioceno, pleoceno e pleistoceno Os cientistas estimam que ele atingisse uma massa corporal por volta de 14 toneladas O que o coloca como o segundo maior mamífero terrestre de todos os tempos Perdendo só para um tricoterium que pesava em torno das 15 toneladas Ele tinha 4 metros de altura na cernelha Era um animal tão poderoso que conseguiria matar até um alberto sauro Pois possuía uma força de 10 toneladas de força bruta Reino Animália filó Jordata classe Mamália ordem Probocida e a subordem Denoteroida e família Denoteri da e subfamília Denoteri na e gênero Denoteri 1 Aviso amigos os horários de vídeo serão entre sexta e sábado Obrigado pelas Obrigado por assistir